Música Olá meus colegas de Youtube, beleza galera? Galera, quero mandar um abraço aqui, todo especial Pra galera aí do fã clube do Silvio Patroleiro Aí no Instagram, se eu não me engano é Arroba Silvio Patroleiro Dá uma moralzinha lá, segue lá Um abraço aí, obrigado aí galera Valeu Olá meus colegas de Youtube, beleza galera? Galera Consegui um local privilegiado Pra gravar uma 140H Dando uma trabalhada aqui E não vou perder a oportunidade, né? Tô aqui numa rua, estacionado direitinho E tal, dentro do meu carro É... Eu vou lá na frente, vou mostrar pra vocês Olha lá A rua acaba aqui, aqui começa uma BR Na verdade é uma TO, né? BR não, é uma TO É uma Vodovia Estadual Vamos subir o vidro aqui Deixa esse vidro de cá abaixo Pra escutar o barulho dela Ó O barulhozão lá Da bruta aí Top imagem, viu galera? Impressão, ó Clareia um pouquinho aqui a imagem Eles estão Aparentemente dando uma desempenadinha no trecho, né? Ah, aqui Tô tranquilo Não vou fazer nada mesmo Se o cara estiver por aqui Eu tô por aqui filmando Eu gosto Acho que mais de ver um trabalhando Do que eu tá trabalhando Eu gosto muito de trabalhar com o patrão Mas Um tanto trabalhando pra eu ver É bom demais Ele deve trabalhar na empresa Porque aí não tá passando ainda Pelo menos eu acho que não tá passando 140 já tá longe Vamos ver aqui Começou daqui, ó Tô aqui dentro do carro De boa Que pena 140H Tá mais é pra lá, ó Tá meio longinho de mim aqui Lá tá meio longe, mas Tá uma pena Ele tá abrindo o trecho pra lá A esperança é que ele mexa aqui Nesse trecho aqui também Rapaz, mas que pena Que não vai dar certo Eles virem pra cá, parece De repente De repente Aquela ali é até a 140 Que tava lá na Na minha cidade Ano passado Trabalhando pra gente De repente até, né Olha o tamanho da lama da magrela lá É lâmina Pena que tá longe demais Né, galera Tá na torcida pra ele vir Mexer nesse trechinho Bem aqui pertinho de mim Vai dar certo O vento lá tá dando ar da graça Só poeira Só poeira A magrela vem vindo lá de novo Agora pouco lá na frente Do canteiro de obra Lá naquelas placas Olha lá, ó Olha lá em cima lá do caminhão Não dá pra enxergar Porque tá muito longe, né Ah, daqui lá vai dar uns Dois quilômetros e pouco Dois quilômetros Dois e meio Mais ou menos É, bera Dois quilômetros Dá mais dois quilômetros Daqui lá Naquele rolo lá É um rolo Heister Quer dizer Ele não é Heister, né Ele é tipo o rolo Heister Porque Heister é a marca Na verdade Ele é um Terex Eu tava lá perto Eu vi esse rolo O caminhão chegando com ele lá Eu queria ver ele trabalhar Nesse trecho Bem aqui pertinho Aqui, ó Ele anda Ele anda gaisado Ele tem que Ele depende da velocidade Pra bater bem, né Um rolo Terex Ó lá Ele lá em cima O patról tá de um canto aí E ele do outro Vem um giriqueiro pra cá Eu tô torcendo Pra ele tá esperando A patroa vindo Ele veio com a grade Tudo de lá Tá aí parado Tô doido Ele iniciai esse trecho aqui Pertinho aqui Aí dá pra gravar Até um audiozinho Da 140 A manobra Bacana Cima do Ate A traseira dela Tanto que é grande O porto do motor Eu fui lá no canter de obra Agora há pouco Na verdade De um acampamento lá Que burro Dá zero pra ele Tem uma New Holland Desmontada Assim Um capu Não é desmontada Um capu levantado Capu do motor Mas ela não tá No canteiro de óleo Ela tá ali pra esquerda Ali atrás Daquelas árvores lá Mas é do lado Do canteiro lá Do acampamento Ela tá lá É raro ver uma New Holland Por aqui E o Holland Case É muito raro Aqui pra cá Mas é a Caterpillar Sem falar Que lá no acampamento É uma 140M O que eu tava vendo Ela trabalha Bem aqui nesse trecho Aqui ó Ela podia ser ela Mas ela tá quebrada Ela tá quebrada Ela tá lá na oficina É galera Acho que vai dar certo De eu filmar Essa máquina Trabalhar pra cá Esse trecho aqui Pé de mim Olá galera Parece que vão descer O rolo ali O rolo que eu falei Tá funcionando O operador Tá lá em cima Vamos ver se tá certo E o fio mais tem aqui O rolo funcionou Lá galera Joga o bicho no chão Mas ali tem que saber O que tá fazendo Viu Porque Ela tá enchendo o balão Ali do nada Você joga Joga ele no chão Esse é o mesmo Scraper né Pode É A frente ali É do Scraper Acho que só troca Ali a traseira Aquela articulação Rapaz é muito doido Aquele ali Muito doido Esse aí não deve ser Bom de freio Não A roda de cá Tá metade Do lado de fora Da prancha Ah moleque Peso pesado Tá metade Tá metade Tá metade Vai agarrar um pouquinho aqui pra ver Melhorou a imagem Olha lá, tá a cara do balanço Vai manobrar bem ali, deve ser É pancada Top né galera Muito top Maquinária Vou tirar o simpen aqui pra ter mobilidade Se ele for descer ele pro trecho Ver se eu consigo filmar A cara do bacana Olha aí galera, o que é que eu flagrei hoje? Isso aí tá em extinção Enquanto isso os outros estão batendo ali né Caterpila Aquele ali deve ser milha Ou dinapaque Esses dois ali deve ser dinapaque Esse ali parece milha, mas Um catarpilão lá Top viu Será que ele tem mais eficiência que esses outros rolos aí galera? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários aí pra eu ver Será que ele tem mais efetividade Em relação àqueles ali que batem devagar devido à vibração Caterpila ali é no ar-condicionado Ali é bom demais Olha lá ele vem rindo lá 140 tá parada lá ainda Tô aguardando ela Iniciar o serviço lá Mas eu acho que o operador vai pegar ela agora Tem uma caminhonete lá do lado Acho que o operador tava nela Com algum encarregado Acho que eu vou pra lá Tá bacana lá Esse rolo devia tá muito tempo parado Viu galera Tem cara de quem tava parado há muito tempo Vou baixar o vidro aqui um pouquinho Pra escutar o barulho dele Barulho bacana Passar pra cá 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 Obrigado.